A música e companhia está no ar, que saudade de vocês, uma semana só, e a saudade só aumenta, né? Música e companhia hoje, terça-feira, tá ligado no relógio aí, já tava esperado. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, meu muito obrigado, você que está aqui no Facebook, e você pela Brisa Net TV, meu muito obrigado. Mas olha só, acabou o carnaval, agora ó, é se arrepiar com o quê? Muito forró, porque aqui hoje temos, meu querido Diego da Viola, temos o poeta Tiago Monteiro, e agora os Anselmos pra vocês. Os Anselmos! Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, aqui saudades tenho, eu vou voltar lá pro sertão. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, aqui saudades tenho, eu vou voltar lá pro sertão. Lá no meu lançado, trabalhava noite e dia, mas o meu ranch tinha tudo que eu queria, mas se dançava quase toda quinta-feira. Safona não voltava, dorme short a noite inteira, o short é bom, tem se dançar, a gente dança com a cabocla sem saltar, um passo lá, e o outro cai. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, aqui saudades tenho, eu vou voltar lá pro sertão. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, aqui saudades tenho, eu vou voltar lá pro sertão. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, aqui saudades tenho, eu vou voltar lá pro sertão. Eita coisa boa! Meu avô paterno, era o Luiz Anselmo. É uma homenagem então, é? É uma homenagem, é a família Anselmo, por parte do meu pai, Luiz Anselmo era o meu avô. E tinha esse estigma na nossa cidade, a pessoa falava, muitos Anselmos, era até conhecido assim, pela certa ignorância, pelo povo bruto. Era o Lunga da cidade. Era um povo bruto, assim, meu avô era bem... De onde é? Pocinhos. E vocês são de lá? É, nós somos filhos de pocinhos adotados por Campina Grande, com o maior orgulho. A gente se esconde lá. Os Anselmos, vamos lá. E tem algum parentesco aqui? Erivelto é meu irmão, de sangue, Erivelton Nobre, a gente chama de Erivelto da Corneão, eu sou o Evan Dilson. E esse caba que a gente cria, tem quase 20 anos que trabalha com a gente. Montanha, tá vendo aí? Já sabe, né? Aquele forró que você disse que ia fazer, já sabe quem vai levar, né? Olha aí. Não, meu amigo, peraí, jamais, ainda não, ainda não. Os Anselmos, sejam bem-vindos, daqui a pouquinho a gente toca mais forró, bate mais um papo, porque eu tô aqui do lado desse caba, velho, caba machi, levanta pra cá. Caba da mão de alicate. Olhe pra ali, se apresenta. Eu sou Tiago Monteiro, também da cidade de Pocinhos, um prazer enorme estar aqui com você. Poeta, poeta, eu gosto assim. Eu queria se apresentar em verso, né? Me apresentar. É por isso que eu perguntei, né? Eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando. Fala aquele forrózinho pra gente dizer assim, ó. Meu nome é Tiago, sou lá de Pocinhos, e trago meu verso que fala de amor. Saudade e abandono de mágoa de dor, inspira o meu canto no dos passarinhos. Meu verso é a chave que abre caminhos. Às vezes faz rir, outras vezes chorar. Eu sigo no rumo do meu vecejar, não olho pra trás. Só olho pra frente. Mesmo estando triste, me mostro contente, dizendo meus versos pro povo escutar. Eu grito orgulhoso que sou nordestino, trazendo esse orgulho cravado no peito. Na terra rachada, que faço meu leito, eu durmo tranquilo que nem um menino. Deus pôs no nordeste seu traço divino e deu ao seu povo o prazer de lutar. Em cada batalha que a gente enfrentar, seremos valentes, igual Lampião. Honrando essa terra, honrando esse chão. Cantando galope na beira do mar. Eita, caba macho, e ser Tiago Monteiro, poeta quente. Olha, os após estão vindo lá de dentro. Montanha disse, eu me arrepio todinho com um negócio desse. Montanha é companheiro de jornada. Quem está nos assistindo e disse que virou fã, e está ali acompanhando é nosso querido amigo João Landinho, lá de Fortaleza. Mas, rapaz, vamos combinar pra ele vir aqui, né? Está lá do lado de nonado. Tomar esse café aqui. Aqui nós temos, aqui enviado pelo querido Rubão e Dona Kátia. Meu, muito obrigado lá. Vem lá de Fortaleza também, isso aqui. Cafézinho. Oi, você quer, Montanha? Tiago, conta um pouquinho da sua história, caba macho. A gente já sabe que você vem lá de Pocinhos. Mas eu sou natural de Pocinhos, né? Mas também fui adotado por Campina Grande. Hoje moro em Campina Grande. Sou cordelista da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. É só um dos melhores, né? Que eu já sou. Nada. E participo de eventos, declamando os meus trabalhos. Também ministro de oficinas de cordel. E vou seguindo aí. Você já competiu, né? Em algumas... Foi. Eu, em 2017, eu ganhei um prêmio nacional, Poetise. Um prêmio com mais de 2.500 inscrições. Eu fiquei entre os 20. E ano passado, eu tive a alegria de ser também premiado no concurso de cordel da UEPB. O primeiro concurso de cordel. Aproveitar para mandar um abraço para nosso querido amigo Rangel Júnior. Meu, muito obrigado pelo carinho. Pela maneira que você sempre nos tratou. Música e companhia. Nós passamos quase... Nós passamos um ano na TV UEPB. Meu amigo Hipólito, meu amigo Mahatma. Meu, muito obrigado pelo carinho. E eu fico olhando porque o Montanha disse... Viu, você está naquela. Mas às vezes eu penso que eu estou nessa. Mas eu já quero voltar para essa de novo. Mas vamos lá. Meu, muito obrigado a toda a turma da TV UEPB. E você teve a satisfação de... E a professora Josailda também. A professora Josailda Diniz. Uma das coordenadoras lá desse concurso de cordel. E a gente fica muito feliz de ter sido um dos premiados. Maravilha. Você sabe quem está do seu lado esquerdo? Sabe agora, né? Vamos saber agora. E tu? Tu já está ligado? Como é? Já está ligado quem é? Tu já sabe? Montanha já sabe quem é? Eu vou pedir música. Porque música é com ele. Qualidade bacana. Está dominando os barzinhos aqui em Campina Grande. E fora da cidade. Hã? Espera aí, meu amigo. Ô, Montanha, deixa eu trabalhar. Eu estou falando é de Diego Pinheiro, meu amigo. Vamos embora. Vamos embora, né? Vamos tocar que daqui a pouco a gente se apresenta. Beleza? Não tem jeito, não muda, não perdeu. O seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, nem me liga. Usar de malandragem pra eu te ligar. Saber que o fraco sou eu. Mas vou lhe dar um tempo. Não vou te procurar. Eu vou dar um sumiço. Só pra te castigar. Quando a saudade bater, você vai se tocar. Que era eu. O amor da sua vida mais perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. E era eu o amor da sua vida mais perdeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Vai ser tarde demais, problema sempre. Eita, coisa boa! Gostou, Montanha? Gostou também? Todo mundo aqui maravilhado. Hoje eu estou recheado de boas atrações. Diegão! Diegão, pelo que me parece, não é paraibano não, né? Não, eu sou nascido em Brasília, criado em Natal e adotado por Campina Grande há um ano. Tá certo. É o fim do mundo. O fim do mundo mesmo. É o fim do mundo, é os ciganos, né? Que eram assim, não paravam, né? Exatamente. Meu amigo, diga lá, se apresenta. Diego Pinheiro, venho trabalhando com música já praticamente de 15 a 20 anos, né? Passei por várias bandas lá em Natal, bandas de samba, de pagode, mas nesse gênero mais swingado, né? Por isso o seu repertório místico. Isso, exatamente. Bem misturado mesmo. Assim, o pessoal vai perguntar, Diego, e aí, como é teu estilo hoje? Meu estilo hoje é o que o público gosta. Tá certo. Entendeu? Então eu vou pra um canto, toco em bares, toco em eventos particulares. Se precisar de banda, a gente tem banda também. Se é voz e violão, é voz e violão, é voz com percuteria. É o que o dinheiro disser que vai ser, né, meu amigo? Exatamente. Tamo junto. Eu tô aqui com ele, meu amigo, olha. Montanha, vai pra parte boa agora, viu? Ele falou que em coisa boa. E pra mim, coisa boa, você sabe que pra gordo coisa boa é o quê? Comer, né? Então deixa eu tirar foto, vem pra cá. Samburguer, tá aqui comigo. Também presta aqui esse microfone pra eu falar com esse caba bonito, elegante, caba bacana. Meu amigo, Samburguer. Tá cheiroso, tá, Montanha? Tá cheiroso porque ele tá cheirando. Saiu agora. Ele saiu agora, lá da sua casa, da beira da churrasqueira. Tá com cheirinho bom de... Meu amigo, o hambúrguer tá lá. Vamos ser rápido, Montanha, pra não queimar o hambúrguer. Quando sai daqui, a gente vai pra lá comer, meu amigo. Samburguer, prazer ser aqui mais uma vez, meu amigo. Que satisfação, tá mais uma vez com você, você bonitão como sempre, bicho. Pô, rapaz, bonito tá você, tava ali ajeitando a barba, o bigode. Rapaz. Samburguer, tem novidades, eu tô sabendo que tem novidades, tem hambúrgueres novos. Novidade tem sempre, sempre. Inclusive, a gente tá lançando o Samburguer de fato, que é o burger edição limitada. Então sempre vai ter um burger com o nome Samburguer. Claro, fazendo homenagem à minha pessoa, né? É claro. Esse burgueiro delirante que vos fala... E por que Samburguer? Muita gente pergunta, Samburguer é o quê? É em homenagem ao tio Samburguer? É o quê? Samburguer é um trocadilho que a gente achou muito conveniente, porque eu me chamo Samuel. Então, Samburguer, todo mundo me chama de Samburguer. E Samburguer, por assim dizer. Ah, entendi. Então a gente fez esse trocadilho. Mas Samburguer, o seu burguer não é qualquer Samburguer, né? Seu burguer é um baita de um burguer. Burguer, eu chamo o burguer por uma questão de brevidade. Mas, assim, eu poderia chamar de qualquer outro nome se representasse bem a comida que eu fabrico. Eu sou uma fábrica de delírios orgastronômicos. Ai, amo. Mas é verdade mesmo, olha só. Vamos falar os itens aqui do... Ele tem um burguer lá que eu sou fã, chamado Ogro. 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 O Ogro, ele pesa quanto? O Ogro, ele pesa em média 750 gramas. Meu amigo, é quase um quilo. Eu estava falando que como os três lá dentro. Tenha calma, meu amigo. Deixa ele terminar. O que é que esse burguer leva? Só o próprio hambúrguer já pesa... É uma carne de 350 gramas, de 100% black angus. Vai queijo do reino, queijo parmesão e mais dois queijos da sua preferência. Vai bacon artesanal, vai tomate, cebola grelhado e o pão. O que faz a Samburger ser, de fato, uma hamburgueria de sucesso se deve a basicamente duas coisas que são fundamentais. Os insumos que são de alto padrão, o pão, a carne, os queijos e as técnicas empregadas. Nós trabalhamos com churrasco e empregamos técnicas de defumação. Então, assim, nos propusemos a fazer uma comida com a proposta diferente. Apresentar a roupagem do hambúrguer, mas fora do padrão convencional. Nosso burguer não tem um tamanho igual aos demais. E ele é um hambúrguer feito, como eu já falei outras vezes, exclusivamente para o cliente. Ele pede e eu não vou pegar uma carne que está pré-cozida, se assim posso dizer, para concluir. E eu vou fazer ele todinha para o cliente e eu me divirto muito fazendo isso. E você tem um diferencial na internet, que é a forma que você descreve seus búrgueres, né? É. Seu búrguer é direcionado para quem? Para os monstros famintos. Para os monstros famintos. E não adianta aquele filhinho de papai criado como ela. Criado por vó. Ah, eu não gosto de carninha mal passada. Ah, meu irmão, velho, não sabe o que é bom, velho. Eita, Samburger. Vamos falar aqui quatro tipos de búrgueres que você agora vai entrar no arroba Samburger. Underline. Underline. E vai escolher o seu búrguer. Vai entrar em contato com ele e vai escolher o seu búrguer, que é show. Todo mundo aqui está com água na boca. Sai daqui. Vamos fazer nosso pedido. Vamos falar quatro tipos de búrgueres para a gente mostrar a imagem para quem está em casa saber que realmente não é só... Vamos lá, o primeiro. Show. Chef Burger. Chef Burger. Pão semi-italiano, palmito, bacon artesanal, maminha, queijo do reino e provolone, tomate e cebola grelhado. Chef Burger. Mais um. O Samburger, que é qualquer pão da casa, você escolhe o pão. É um blend de 250 gramas de cupim gold recheado de mozzarella com queijo do reino, com tomate e cebola grelhado, com creme de parmesão. Tem também o chefe da casa, que é o Sandubão. É um pão de parmesão, selado na brasa com manteiga da terra, com blend de maminha, queijo provolone, mozzarella, bacon, tomate e cebola grelhado. E tem o Prime Burger, que é uma homenagem que a gente fez a um parceiro nosso, que é a Prime Boutique de Carne. Prime Conceito em Carne. Isso, 100% black angus, o pão da sua preferência, bacon artesanal, queijo gorgonzola, queijo muzzarela, cebola caramelizada no vinho branco com rapadura e assim por diante. Tem muita coisa boa. Meu amigo Sam, meu muito obrigado. Não tenho dúvida que quem está nos assistindo agora vai entrar em contato porque é verdade, você come com os olhos, meu amigo. Siga o Instagram do Sam Burger sem moderação. Sam, brigadão, meu amigo. Deixa eu pegar esse microfone para entregar o poeta aqui. Que agora eu quero mandar um abraço para toda turma de Fortaleza que está nos assistindo. Meu amigo Ariosto, Ana, Karine, Fernanda, Marcela, Mister e toda turma que está nos assistindo lá, meu muito obrigado. Meu amigo, o que é que você está dizendo? Está dizendo que quer ouvir forró? Então vamos de forró com os Anselmos. Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu posso não lhe agradar É, oh, vida de gato Povo marcado É, povo feliz Tá até montanha canta com uma besta Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já senti a fé cuja em lhe comer Ê, ô, vida de gado Povo marcado e povo feliz Ê, ô, vida de gado Povo marcado e povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Ê, ô, vida de gado Povo marcado e povo feliz Ê, ô, vida de gado Povo marcado e povo feliz Ê, ô, vida de gado E você que tá aí nos assistindo Desliga não A gente vai pro intervalo comercial Bem rapidinho Mas daqui a pouco A gente tá de volta Com muita música e companhia Vem comigo É, ô, vida de gado Povo marcado e povo feliz Ê, ô, vida de gado Povo marcado e povo feliz